Laura Neiva voltou a ser assunto na mediana tarde desta segunda-feira, 05 de novembro, por conta de uma foto que compartilhou em sua conta no Instagram. A ex-noiva de Jensuede levantou suspeitas nos fãs de que estaria grávida na imagem, Tati esposou com as mãos segurando a barriga evidente, levantando suspeitas de uma gravidez. Botinho, agendou ela. Na parte destinada aos comentários, foram várias as indagações e questionamentos. Está grávida? Cheia-se em 20 por aí. Entre outros no entanto, outra teoria levantada foi a de que Laura Neiva estava somente fazendo uma referência além do bote cor-de-rosa, onde o bote vira homem e agravida as moças. Da assessoria da imprensa da atriz acabou me dando a gravidez. A atriz falou sobre um relacionamento com um ator. Somos muitos amigos. Foi muito tempo de relacionamento. A gente se gosta. Como gosto de todos os meus ex-namorados. Não tem por que não se falar. Contou já sobre o fim do moivado. Laura é latinista. Depois que o relacionamento acaba é bola para frente. Estou solteira. Vivendo. O mundo não acaba depois de um fim do namoro. Está tudo bem. Por fim, a Beldar comentou sobre sua mudança de cabelo. Antes rosa agora está loira. Estou loira sem querer. No meu cabelo estava rosa. Foi tirar e desgotou e ficou dessa cor. Não é fácil ser loira. Dá muito trabalho. Recentemente, até jovem a cribo abriu o coração e falou sobre o tempo que passou ao lado do ator. Está fazendo o maior sucesso dando vida ao garoto de programa e cara em segundo sol. No Bela das 9. Eu disse, ai, a gente se ama e isso independe da voação ou não. Eu acho que o importante dos relacionamentos é isso. Que a gente saia com amor. Sim, tens um carinho especial pela pessoa. Assim como eu tenho por outras pessoas que passaram pela minha vida. Eu tenho certeza que eu também tenho por outras pessoas. A gente não brigou e nem deixar de gostar. A gente só não está mais junto. Revelou. Questionada se o relacionamento dos dois pode ser reatado. Ela dá um sorriso tímido e despara. Isso aí é com Deus. Gente. Não dá para ceder o dia de amanhã? Comprei o Laura. Tem entrevista para o programa TV de fama. E aí O que foi?